Olha essa espingarda, gente, achei super criativo, porque é um guarda-chuva, não, é bem uma espingarda, mas é legal, né? Eu ia ficar apontando pra todo mundo. Olha que legal, gente, é um cofre, tipo um túmulo de uma múmia, né, pelos desenhos ali de 1900 de bola, só que só o cara sabe o jeito de abrir, né? É lógico que é um cofre, né, não é fácil pra todo mundo, mas ele já tá ensinando ali o truque. Se você for na casa dele, você pode pegar esse cofre, legal, né? Achei interessante, é bom que ninguém fica mexendo muito, acho que é um brinquedo, sabe? E é esse rastreador que tá pra vir pro mundo, meu povo, o rastreador você pode colocar no seu animalzinho, etc, tipo, perdi o meu gato em casa, achou o gato, você pode colocar na sua mala no aeroporto, tipo, ó, alguém pegou minha mala, não tá por aqui, ó, o cara já roubou a mala do outro cara, tá entendendo? Você pode colocar pro seu namorado, pro seu filho, pra saber onde ele tá indo, é interessante, né? Não, esse portão é de outro mundo, olha a chequeza desse portão, meu povinho do céu. Já pensou o portão desse povo e eu ia falar, nossa, eu ia sair me sentir. Quando sua mãe ou sua avó estiver fazendo pão, ó, já pega isso daí pra você fazer, gente, quer fazer uma flor linda, ó, ensinando passo a passo aqui. Nossa, parece ser tão difícil, né? Que lindo, que ele vê assado. Nossa, parece ser muito estranho. Obrigado.